E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje um gameplay bacanudo do Open Top, protótipo do Ederson Ayres. Gente, o jogo tá irado, o jogo é bonito, é muito bacana. Então fica ligado nesse gameplay que tá sensacional. Lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço e curte esse gameplay. Valeu! E a gente vai ser investigador que vai investigar esse container visto de cima. Então a gente vai caminhar em cima do container e vai investigar ali, vai levantar a lona e vai pegar nessa brincadeira do nome e pelo tipo de container. Então eu deixei um esqueminha aqui que me auxilia a explicar as regras, qualquer coisa depois dá pra vocês buscar. Porque ele é todo explicado em quatro passos, porque ele é bem simples. Ele tem um formato de um jogo fêmea, assim, pra todas as idades. E ele tem já uma arte pensando, assim, que a gente vai brincar de investigar um navio. E esse navio vai ter ali um contrabando que seria uma joia de museu, um dinheiro, um quadro ali da Tarsila do Amaral, que é o que vale mais ponto. Então ele não é, assim, um clima pesado, é droga que a gente tá achando, é arma dentro dos containers, né? Então a gente tá num joguinho mais leve nesse sentido, assim. Entendi. Então, o que a gente vai jogar? A gente vai colocar containers no barco, né? Essas marquinhas que estão aqui. E em cima desses containers a gente vai colocar marcadores de tiles, que eles estão dentro dos saquinhos. Esses tiles a gente vai colocar em cima, que seria aquilo que a gente vai poder investigar. Quando alguém chegar em cima de um tile, ele vai poder flipar, né? E vai dizer, ah, peguei tal item. Depois eu vou fazer uma explicação de o que que é esses itens. Então a gente vai movimentar em grade, vai colocar os containers e também vai fazer um gerenciamento de mão. Porque a gente vai ter 21 tiles e a gente vai ter 6 na nossa mão pra saber quando é que a gente vai colocar e na hora que a gente vai colocar. Daí a ideia surgiu quando eu peguei, gosto de alguns jogos de empilhar, mas eu tava afim de fazer um jogo de empilhar que fosse um pouquinho mais descontraído. Um papo em volta da mesa, assim, pra gente tentar descobrir algumas coisas do que só um, daqui a pouco um checkmate ou só a estratégia pura. Não que ele não tenha a estratégia, assim, não é que a gente vai ver a seguir. Então pra mim não me perder e não me enrolar nas regras. Indo pro meu esqueminha, quem quiser clicar com os dois botões, duas vezes no primeiro lá, guia de explicação. A primeira coisa que eu vou explicar é o movimento dos investigadores, então. Então a gente, cada um, vai ser um mipo dentro. Vou voltar aqui pro tabuleiro. Ah, aliás, eu tenho que abrir o tabuleiro porque eu fiz um esqueminha aqui, que é de acordo com o número de jogadores, a gente tem o tamanho do barco. Opa, que maneiro, cara. Maneiro. Maneiro. Daí já fica assim, esquematizadinho. Pra ele, quatro jogadores, ele vai com o barco inteiro daí. Maneiro. Maneiro, bacana. Daí o... Então tá. Então a gente vai ter quatro pontos de ação de movimento na nossa vez. E a gente vai, então, andar quatro casos adjacentes. Então o verdinho aqui na tabuleira vai poder andar um, dois, três, quatro. Aonde ele parar desse um, dois, três, quatro e tiver um tilezinho, ele pode virar e pode pegar. Ele pode pegar ali porque tá em cima do tile lá, sei lá, clank, né? Tá em cima, tu pega. E tu vai pagar um ponto de ação cada vez que tu subir um andar. Então agora eu vou subir lá com o verdinho aqui no vermelho, que eu deixei esse modelo aqui pra ajudar a explicação. Então tu subiu, tu vai fazer um, dois, tu subiu de novo, vai fazer três, quatro. Então tu sai lá do primeiro andar e conseguir vir aqui em cima do vermelho, tu vai usar os quatro movimentos, mas tu consegue. Supondo que o vermelho quer descer, daí ele não paga pra descer. Descer ele desce automático, é só pra subir. O esquema daquele lá que tu gosta, Henrique, Santorini, é subir. Pra descer tu não paga. É, subir paga. E o vermelho, como ele vai subir dois andares no esquema que eu vou fazer, ele vai pagar dois pra subir. Então ele vai andar um pra frente, dois, três e quatro. Ele vai ter que pagar dois porque ele tá subindo dois andares. Então é um ponto por andar adjacência, né? Um ponto, mas um por andar que tu força. Tu por três andares, tu vai pagar três pontos. É um ponto por cubo. É um ponto por cubo, isso mesmo. Acho que eu vou explicar assim, um ponto por cubo. É tanto fazer, vertical, horizontal é um ponto por cubo. O Henrique agora vai ficar um nojo, cara. Ah, é porque eu gostei do... Ele criou o link da... Muito bem. Quando sai um jogo, ele pôs isso aqui, ó. Fui eu. E aqui tem uma pegada legal, tem uma pegada legal que tu não pode passar por outro investigador. Tu não pode trabalhar a cena. Então, por exemplo, eu não consigo... Se eu estou aqui com vermelho, eu não consigo passar por verde, eu tenho que dar a volta. Então eu tenho que um, dois, três, quatro. Eu posso caminhar nesses desenhozinhos aqui, embora eles não estão marcados. Aqui vale dois tiles e aqui vale dois tiles e a escadinha vale um só. Então eu tenho que dar uma reformuladinha no desenho para ficar os quadradinhos ali. Ah, vou botar um traço aqui embaixo da vela para poder aparecer que são dois espaços. Isso, eu tenho que botar ali. Daí, pronto a movimentação do MIPO. Agora a colocação de container, então é o segundo passo. Então o container, a regra, vou ler aqui, deve ser colocada uma base sólida, livre de investigadores e com nenhum outro container acima dele. A única exceção é o container de três. Então eu vou pegar aqui o... Então tu vai colocar um container de um, tu vai ter a base sólida embaixo, de dois vai ter a base sólida embaixo. E o único que tu pode fazer a inversão é o container de três, que tu pode ter um buraquinho embaixo. E daí tem um aviso, qualquer buraco que tiver assim embaixo do de três, não vai ser mais possível colocar nada ali. Inclusive se for, de repente, por assim, com a ponta, tudo que tiver não pode. É como se fosse um guindaste vindo e só entra para cima o container. Porque como a gente tem que colocar o tile depois, não tem como depois colocar o tile para baixo, né? Porque toda vez que tu coloca um container, tu tapa ele com o tile. Então... Tá, uma pergunta. Oi? Se aqui tem um... não sei se você vai explicar isso antes, mas supondo que você fez isso, botou de três aqui e ficou um buraco aqui embaixo. Não pode botar mais nenhum container, nenhum tile ali embaixo, certo? Não. Mas eu posso passar com o mipo por ele? Pode. Ele continua sendo movimentação livre? Continua sendo o lugar de movimentação. Ok. Então, já expliquei a movimentação, expliquei... Ah, então. Daí tem uma regrinha de colocação, né? Não tem esses esquemas que não me percam. Se por acaso tu colocar um container em cima do teu, por exemplo, deixa eu flipar aqui. Tá ali. Eu escondi um nada ali, um contrabando. Daí eu quero colocar algo em cima do meu. Ao colocar em cima do meu, eu vou botar esse meu para cima daquele que eu estou colocando. E vou colocar um segundo, porque eu sempre tenho que, na minha ação, colocar. Então, eu vou colocar um segundo em cima daquele ali. Quem for ali, vai pegar dois. Se eu colocar um em cima do vermelho, do adversário, de qualquer cor, eu tapo e ninguém busca mais. Então, a gente vai fazer um controlezinho aí de... Daqui a pouco tu preenche uma camada e os adversários vão ter que colocar as coisas em cima e vai esconder teu tesouro. E isso vai valer ponto no final do jogo, os tesouros que estiverem enterrados e ninguém conseguiu pegar. Então, tem que cuidar dessa questão, que o teu sempre sobe, tu não consegue tapar. Mas os teus adversários conseguem tapar os contrabandos. Mas aí você vai explicar a pontuação mais pra frente. Daí agora, então, a gente coloca... Então, na nossa ação, a gente anda, coloca um container e cobre esse container. Isso a gente vai fazer exatamente 11 vezes, porque a gente tem 11 containers e a gente tem capacidade pra 21 carregamentos. Então, a gente vai carregar 21 vezes em 11 turnos. E daí, essa etapa do jogo acaba e a gente vai ter uma etapa extra dependendo dos tiles. Então, vindo aqui pra baixo, eu deixei os verdes revelados. Então, tu vai ter os tiles verdes aqui na quantidade... Todos vão ser iguais, azuis, vermelhos, amarelos. Vão ter 5 tiles de pontuação valendo 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Vão ter 8 tiles vazios, tá? Esses tiles vazios, no final do jogo, tu pode trocar 2 deles por uma ação, um turno extra. 2 tiles vazios vale mais um turno. Tu pode andar e investigar mais uma vez no final do jogo. Isso só na última rodada, né? Isso só na última rodada. Ok. E os tiles, dois tiles negativos, dois tiles de trapaça, que tu colocou lá um vaso quebrado, que o cara foi investigar e quebrou o vaso, eles têm pontuação bem pequena, menos 1 e menos 2, mas dá aquela sensação de quem que já saiu, o que que eu vou me ferrar, porque vou colocar coisa perto ou longe, né? Tem dois negativos. E um set collection, que é... Umas pastinhas seria a pista de quem é o contrabandista lá. Tu conseguindo entregar no final do jogo um A, B, C completo, vai te dar 5 pontos. Se tu conseguir entregar 2 iguais, é 3 pontos por cada parzinho de iguais. E daí é tipo 7 wonders, é acumulativo, assim. Então se tu tiver A, B, C, C, tu vai fazer o 5 e tu vai fazer mais 3. Então tu vai fazer o 8 com A, B, C, C. Daí esse tá no exemplinho lá na segunda folhinha. E o detalhe é dos tesouros, que é o principal elemento do jogo aqui, desses contrabandos. Se tu colocar eles no começo do jogo, provavelmente tu vai colocar ele no primeiro andar. Tesouros escondidos no primeiro andar, no final do jogo, ninguém conseguiu pegar ele no primeiro andar, tu vai multiplicar eles por 3. Então tu escondendo aqui uma Tarsila do Amaral aqui, esse quadro dela. No final do jogo, se tu escondeu ele no primeiro andar, tu vai fazer 15 pontos. Só que daí o detalhe, se tu escondeu no primeiro andar, tu colocou ele no começo do jogo. Se tu colocou ele no começo do jogo, a gente tem muito mais chance de encontrar. Quando a pessoa encontra, essa pessoa vai marcar aquela quantidade de pontos no final do jogo. Mas não multiplicado. O multiplicado é só pra quem colocou, pra quem escondeu. O primeiro andar vale vezes 1, o segundo andar vale vezes 2, e o terceiro andar... Desculpa, o primeiro andar vale vezes 3, o segundo vezes 2, e depois é sempre vezes 1. Então é só pra dar essa manha. Ele tá ali no final da folhinha, então, as contuações. Então a gente vai ganhar ponto no final do jogo por os valiosos encontrados. A gente vai... menos as trapaças, né, que a gente pegou. As pistas encontradas, a gente vai ver se fez algum set collect. E os valiosos escondidos, a gente vai ter um multiplicar vezes 1, vezes 2, que a gente vai revelar tudo no final do jogo e vai ver quem é que vai. Então a gente tem que rolar esse equilíbrio. Eu deixo tudo pro final, mas eu vou ganhar menos pontos. E se eu deixei tudo no final, é possível que os jogadores tenham muito Tales vazio. E cada dois Tales vazio tem ação extra. Então a gente tem que rolar esse... Você vai ter que descobrir o que é melhor ou não, se tem um caminho ou não, ao longo da partida, né, pra gente perceber aí o que a gente vai fazer. Os Tiles ABC, isso aqui eu tenho que ajustar, não deu tempo de ajustar ainda. Eu tenho que colocar esse símbolozinho de extra no final nos vazios e nos ABC, porque são os que tu pode trocar. Lá na minha folhinha eu escrevi que tu pode trocar eles, mas aqui seria interessante eu botar aqui no Tile. Eu já tive essa ideia quando o pessoal não tava se ligando que dava pra trocar no final do jogo. O 7 Collection também pode trocar? Não, né? Só o fazer. Também pode trocar. Ah, então também tu pode trocar. Se caso tu não conseguiu fazer, né, tu pode dar uma trocada neles. Ah, não, tá aqui. Eu tenho um... 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 Ou troque furações extras como se fossem cargos vazios. Isso. Mas em conjunto, né, na verdade. Em conjunto. É, dois, né, no caso. Eu posso misturar um tile vazio e uma pasta? Pode. Porque às vezes eu peguei só uma pasta e ela não vale nada. Pode, pode misturar. Sozinho. Então eu vou dar uma cadeada aqui na mesa agora. Como é que vira o negócio aqui? Ah. Comando, só pra virar. Ah, o comando é o Q ou o E. Daí ele vira na vertical e na horizontal. Daí o que vocês precisam também de plataforma? Esses tiles aqui cada um vai comprar seis e vai ter na mão. Vai ter um gerenciamento de mão do que a gente vai colocar. Daí antes da gente colocar... Antes de tirar ele da sua mão, tu tem que flipar ele. Então tu vai ter seis na sua mão. Cada um pode comprar os seis iniciais já. O draw ali, draw seis. O draw pra mão é qual? É o que pega a cartinha. É o de baixo. Beleza, eu já peguei aqui. Guilherme. Não sei como é que tá mostrando pra você. Ah tá, na mão você tá dizendo. É, aí tu vai clicar com o segundo botão do mouse dentro do saquinho e vai aparecer aí. Embaixo tá escrito troll. Aí você vai escolher pegar e puxar seis. Ah, onde que tá aparecendo? Que eu não tô vendo. Então. Ele é no... Se fosse uma bússola, seria o sul. Seria o bem embaixo. Botão direito em cima do... Do saquinho azul. Em cima do saquinho azul. Ah tá, entendi, viu. E aí eu boto... Pego quanto? Seis? Isso. Seis. É pra começar. Porque esses vão ser o seu. Mas pra virar ele, tem que virar. Aí virar é de novo. É o segundo botão e é F. Seleciona o tá e aperta F. Peraí, não entendi, cara. Daí quando eles estiverem na tua mão, antes de tu virar, tu vai apertar a letra F. Porque daí ele vai virar de costa na sua mão. Porque quando tu for entregar, eu tô entregando uma. Vocês não tão vendo. Se por acaso eu entregar ele assim aberto, vocês vão ver ele chegando aberto. Então é só isso que tem que fazer. Ah, ele vira na mão? Não, pra você virar... Ele vira na mão. É, pra virar você tem que selecionar e apertar F. Guilherme, tu tá com isso na tua mão aí na tela? É, tô, tô sim. Para o mouse em cima e aperta o F. Ele vira de lado. Aí tu vai clicar e arrastar nessa condição. É que eu não sei porque eu ouvi... Eu tinha ouvido o Ederson falar que o quê? Ah, não, isso é pra rotacionar o container. É pra rotacionar o container. Inclusive, rotaciona a peça também. Se você tiver uma peça que tem um direcionamento... É o X-Con. O X-Con faz isso. Vai ver que ele rotaciona também. Entendeu? Quando ele tá na mesa. Tá vendo aqui, ó? Entendi. Ó, vou botar na mesa. Selecionei, ó. Ele gira, tá vendo? Ele vai girando. É isso. Eu vou jogar o meu par que eu mostrei. O que que eu tinha? Eu tô vendo um aqui no meio do... Não. Um vermelho fora. Tem um vermelho fora aí. Tem um vermelho fora aqui, é meu. Eu puxei. Deve ter puxado sem querer. Eu tô botando tudo de volta no saquinho. Tem que... Beleza, aí todo mundo puxou os seus aí. Bom, não tem mais nenhum. São 21 tais, não é isso, Alex? 21. Tem que ter 21 dentro. Então, tem 21 dentro do saquinho. Vou comprar seis. Ou 15 pra quem já sacou, né? Comprei meus seis. Beleza. Beleza, show. Podemos começar, é. Podemos começar. Não, deixa o Player's Eyes aí. Ah, tá. Isso ajuda. Dá uma olhada de vez em quando. Deixa o Player's Eyes aí. Tá bom. Gente, não defini nada assim pra começar, mas geralmente eu acabo começando porque eu sou... É uma boa ideia. A gente começa com o Schweizer. O Schweizer aí tem que conectar. A gente vai fazer mirror play de você mesmo. Então, é. Depois a gente faz pela ordem verde, azul e a ordem que tá o tabletop mesmo, né? Beleza. É amarelo, verde. É amarelo, verde, vermelho e azul. Então, na primeira jogada, ninguém vai conseguir procurar, porque cada um vai escolher um lugar pra começar e vai botar um container. A partir da segunda jogada, a gente já vai começar a caminhar. E a gente entra onde quiser no barco? Isso. Onde quiser. Então, eu vou escolher entrar aqui no meio, porque como eu sou o primeiro, eu não sei pra que lado vocês vão colocar os containers de vocês, eu vou colocar aqui. Eu posso procurar as minhas próprias peças que eu botei? Não, não. Você não pode procurar. Eu só posso procurar a peça dos outros. Você tem que esconder os seus. Não, tudo bem. Entendi. Mas eu não posso esconder o meu embaixo de um container meu. Tem que ser um amigo, um adversário. Se tu esconder, ele sobe. O tá, ele sobe. Se tu esconder, ele sobe. Agora, se alguém jogar um container por cima do meu negócio, eu que ganho ponto no final do jogo. É, ele fica lá escondido até o final do jogo. Eu já vou começar colocando um de três ali. Pra ferrar tudo. Pra ocupar bastante lugar no primeiro andar, porque ele é vezes três, né? Daí o pessoal fica achando que eu tô colocando coisa boa, né? Não, mas tu já colocou coisa ali dentro ou não, né? Não. Não, eu vou colocar agora. Agora que ele bota. Eu achei que você botava só na dos outros. Não, não. Não, cada um vai colocar no seu. Entendi. Então, agora... Eu posso botar no do outro em cima do container do outro? Não, não. Cada um vai preencher o seu container que tu vai escolher pra botar. Escolheu botar um tipo, preenche um. Não, porra, cara. Não faria nem sentido botar no do outro. Não, agora que eu entendi aqui. Você vai preencher o container. Então, se eu botar um container de um, eu boto só uma peça. Se eu botar um container de três, eu boto três peças. Outro jogo. Agora, entendi. Outro jogo. Entendi. Poxa. Outro jogo. Eu vou... Eu já... Ah, não. Eu vou vir pra cá. Mas eu não movo, né? Eu acabei de entrar, né? Primeira ação. Não, tu acabou de entrar, tu não morre. Deixa eu dar uma cadeadinha no container. Importante pro... Pra depois não desmoronar tudo. Ah, tem que... Você eventualmente pode colocar um container em cima do teu próprio container? Não posso, mas daí o meu... O meu tile de baixo, ele sobe. Daí quem passar ali, pega dois. Ah, eu compro três, né? Entendi. Compra três, repõe a mão. Beleza. Vai o próximo que eu vou pegar? Próximo é o erro, que é isso? Isso aí. Eu posso botar a tile direto no chão, não, né? Não, não. Sempre em cima do teu container. Ah, tá. Então o nível conta a partir do container. Então isso aqui é nível um. Isso. Aqui é nível zero. Uhum. Ok. Opa, burro. Primeiro entra eu. Não é isso? Uhum. Acho que vocês já viram o tile, né? Não. Não. Por que tu deixou cair no chão? Não. Ué? Quando eu puxei da mão, ele baixou. Achei que já tinha... Achei que tinha mostrado. Mas tem que pegar a mão. A gente botou um container de dois, né? Isso. Aí, quando é que a gente enche a mão pra vocês? Já enche agora. Já botou, compra, né? Já comprou. Mas você tem que botar tudo. Depois você enche, né? Bota, compra um. Aí, como eu botei dois, eu tenho que comprar mais dois. Ok? Ok. Primeiro você entra, Guilherme. Não. Tem quatro movimentos, né? Não, você não tem movimento nenhum agora. Tá entrando? É, sim. Eventualmente. Terei quatro movimentos. Isso. Será quatro. Bota um pouquinho pro lado ali, senão depois não vai encaixar. Aí. Muito bem. Então, agora voltou pro first, né? Então, agora a gente já consegue fazer movimentações. Então, se eu conseguiria, então, um, dois e pegar esse primeiro do azul aqui, três, quatro. Ou eu conseguiria um pra frente, subir a dois, três. Posso pegar o primeiro ou o segundo do Fabrício. Você só pode pegar um de cada vez. Só pega onde você parar, né? Só onde eu parar. Então, eu vou... Pois é. Eu vou pegar o do meio do Fabrício aqui, então. Então, um, pra essas escadinhas aqui. Dois, três. Eu subi. E vou flipar ele aqui. Antes de eu pisar ali, só pra facilitar aqui, ó. Oi! Escolheu bem. Já começou. Poxa, no meio. Tá louco. Já saiu na mão dele o negativo. Então, agora eu vou colocar o... Beleza. Eu vou lá, bota o seu aí. Eu vou colocar o meu container agora. Eu vou botar aqui. Fazer uma zona amarela pra vocês ficarem bem confusos. O que ele botou aqui de tanta amarela? Esse aqui eu vou botar mais pra trás e pra frente. Tá feito, então. Draw, dois. Quando você coloca um container por cima do outro, os tais que estão lá, acontece o que? Ou você não pode pôr? Se for do teu adversário, tu tapa. Se for seu, o teu sobe e fica... Fica dois. Porque tu vai ter que acrescentar um igual. Vai ser um lugar que quem passar ali vai pegar dois. É interessante pra caralho essa pessoa. Eu posso jogar um container em cima de um boneco? O que acontece? Ele sobe e... Não. Não, não. Em cima do boneco ele tá trancando a colocação de container. Tá, eu vou subir um, não é isso? Um, e daí subir um mais um, daí tu começa dois. Como assim? Eu tava aqui embaixo. Um pra andar... Custa dois. Subir custa dois. Beleza, dois. Não, cara, três. Não é três? Não, desculpa. Não, não, não. Pra subir é um, e pra andar pra direita é um. Então ele sobe um, anda à direita dois. Entendeu? Dois. Aí três. Eu quero pegar isso aqui. Vou dar um flip aqui. Para o... Tá, então só não vai mais mexer depois que flipar. Ah, não. Você pode dar... Não, ele tá flipando pra poder andar pra lá. Ah, tá. Aí, isso aqui é o que? Sai pra nada. Sai pra nada. Isso não sai pra nada, mas a cada dois desse no final do jogo, tu ganha um turno esse. E você não pode... Tá, e você bloqueia o caminho do amiguinho, né? Que você falou. É, tu não pode passar por mim. É o vermelho, é o Henrique? Só aqui. É, tu não pode passar... O bicho agora tem que botar um container. Tem que botar um container. Vai. Oi? Caraca, só dá cobreada. Então, um pra subir, dois, três. Eu vou abrir esse aqui, ok? E vou ficar aqui. Ai, ai. Só pra... Tem uns styles aqui do canto, esses styles são o quê? Amarelos. Ah, isso aí era uma sobra que eu tava usando pra equilibrar. Não tem... Tá, tá. É só pra não confundir com o que são meus. Deixa eu trancar isso aqui. Isso, tranca ali. Pra não confundir com os meus. Porque eu não tenho uma área do tabuleiro que fala que sou eu. Fabrício, você botar isso aqui muito perto do meio da mesa, pode confundir com os meus. É, fica perto do teu saquinho, que daí fica bom. Vou botar aqui. Também vou levar o... Porque a gente tem que controlar a mesa, ver o que que saiu. Então é bom ele estar ali mais perto da mesa. Vou botar do Fabrício mais pra lá. Eu posso descer isso aqui, ó. Posso descer os containers aqui e botar aqui, ó. Bota aqui. Não. Deixa eu olhar. É isso, pode ver. 1, 2, 3 e eu vou abrir o do lado, né? Estava aqui, né? 1, 2, 3, isso aí. Aí você vai abrir esse aqui. É. Aperta S. Não, pode ser o bonequinho lá. Ah, não, calma. Eu não botei container, né? Foi mal. Eu não botei um container. Cara, eu vou puxar ele um pouquinho pra cá. Então depois... É, tipo... Vai cair. Igual a cara dele, né? É, eu pudei. Se fosse no jogo, ia ter roupa do PT. Ele vai lá botando o bagulho assim, tipo... Puts, parece que tá na... Pô, a fila da caixa, cara. Vai, pode ir agora, pô. Obrigado. Você não conseguia chegar lá. Como é que gira aqui, né? É que eu é. O vermelho, o de 3, só pode ficar em cima de 2, né? É, é. Ele não pode ficar em cima de 1. De 1, não. Ok, ok. Ah, tem que comprar. Eu tinha botado 3 tiles antes e agora eu continuo com 3. Eu tinha que ter pego mais 3? Sim, você tem que sempre comprar e tá com 6 na mão. Sempre tem que ter 6 na mão. Agora você tem que botar 2 e comprar mais 2. É que é maneiro, porque no jogo todo mundo olha da mesma posição, né? Não olha cada um do seu lado da mesma. Aí todo mundo vem com a mão assim no meio, pegar, parece que você tá pegando... Beleza, vai lá. É, parece que tá pegando nada. Sai do nada, sai no file. Vou ali pegar uma água e já volto. Agora é o Ellison de novo. Eu vou... Pois é, o Fabrício já me deu esse negativo. Não vai ser só coisa ruim. Eu vou só dar um passinho pro lado. Vai ter o menos 1 aí. Eu ganho muito. Você não pode botar em cima de outro, não. Só sempre do container que você coloca, né? O que já foi, já foi. Por exemplo. O que já foi, já foi. Tá vazio, tá vazio. Tá vazio, já é. Então eu vou botar pra cá. Aí. Voltei. Sou eu. Vou flipar 2 aqui. Só falta colocar aqui. O que você esqueceu de comprar? O Fabrício também tá com maneiro. É verdade. Agora é isso que aconteceu. Agora eu vou passar. Vou comprar 2. Isso que aconteceu ainda não tinha acontecido. O que? Isso que tu fez com o Fabrício não tinha acontecido. Tô aqui matutando. O que? Ah, eu acabei de matar você, Fabrício. Você não vai poder andar nessa rodada. Como assim? Você não pode passar pelo meu boneco. Eu te travei nessa jogada. Você perdeu uma jogada. Ainda bem que a gente tá testando. Já com o beta tester quebrando o jogo já. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um... A gente tá jogando um protótipo pra fazer esse tipo de coisa. Eu vi a oportunidade lá e fiz isso. Realmente. Certeza que o Edson vai ter que... Eu sempre faço... Vai pensar beleza. Se eu tô jogando... Será que pode? E o único lugar possível é aquela biqueira ali, né? Ou dois jogadores chegarem na máquina, né? Eu vi o Fabrício fazendo isso e eu pensei em ir pra mesmo lugar que ele foi. Como ele foi, eu falei, pô, deixa eu travar e ver o que acontece. Porque eu não sei se o Edson pensa... Então eu não vou me ouvir. Vai lá. Joga o próximo. É, isso aí. Vou usar container. Eu vou ter que ir. Ele botou um aqui. Eu vou ter que trabalhar na tua experiência prazerosa de fazer isso e na experiência negativa. Não, não, eu nem ganho muito com isso não, cara. Porque se a gente tá jogando no protótipo, eu gosto de fazer esse tipo de coisa pra... Não, cara, se você tá falando de um jogo competitivo, esse tipo de coisa é razoável. Não, especialmente se você de fato pegou um tile ali. Tu pegou um tile ali, não pegou? Peguei esse aqui. Então você adiantou o teu lado e atrasou o lado do Fabrício. Sim. Estratégicamente falando, eu joguei bem. Com certeza. Joguei muito bem. Fabrício jogou mal, se botando ali, ele arriscou. Bem pra caramba, cara. Mandou bem pra caramba, realmente. Eu vou andar um pra cá e vou pegar esse tile aqui. Até pra colocação de containers. Não, acontece. Acontece. Faz de jogo. Por enquanto a galera tá colecionando negativo, né? Tô vendo aí. Não, isso aqui vale... Ninguém botou ponto até agora. Ninguém tem positivo até agora. Tá todo mundo colecionando negativo. Pra colocação de container, eu já previ que se tiver de colocar um container aqui impossibilita a outra pessoa de mover o seu meeple, mas tu não pode colocar naquele lugar. Mas isso tem que... Isso eu nem explico no começo, porque isso é da raridade da raridade. Mas matematicamente é possível, sabe? Só se o cara botar quatro containers um em cima do outro... Ele tem que estar embaixo, tem que ter quatro andares, né? Mas é não... Então, coloca lá no fim do manual, não precisa explicar, sabe? Aí eu acho que é mais jogo você falar que o cara sempre pode, pelo menos, subir todos os containers de uma vez só, gastando todos os movimentos. Pra não ter que criar uma exceção, entendeu? Porque o jogo com exceção não é maneiro. É verdade. Agora, se você criar uma situação onde, assim, tipo, o cara botou seis containers na tua frente, que só tem quatro movimentos, você não vai conseguir subir, concorda? Então, aí você faz como? Você cria uma situação onde, se você tiver dez containers na tua frente, você pode subir. Mas você vai gastar todo o movimento fazendo isso, entendeu? Alguns jogos fazem dessa forma. Não sei se é melhor. Eu andei e botei container. É você, pode ser. Mas aí você tem que analisar, ainda. Você tem que fazer os testes com as duas situações, né? Foi? Não, sou eu. Se eu fizer aqui um, dois, três, quatro, é isso? Isso, exatamente. Vou olhar o do lado aqui. É, não vai lá, não. Caraca, velho. Todo mundo só botou os negativos nessa bagunça. Essa primeira puxada de mão foi tenta. Só teve... Só teve negativo na mesa. Mas só tem dois, então... Então, veio a zero... Tem seis, na verdade, né? Não, deve ter oito, na verdade. Pontos negativos na mesa. Então, agora... Como é que eu vou botar o outro? Ah, tá. Olha só. Se você fizer isso, aqui ele tá, o teu, que tá embaixo, você vai ter que subir e você vai ter que botar mais um em cima. Mas eu vou ter que subir ele manualmente ou ele sobe... Não, você tem que subir manualmente. Deixa eu pegar aqui, pega lá teu tile. Posso pegar? Então, joga pro lado. Joga em qualquer lugar. Aí agora bota... Aí você bota dois tiles agora. Só. Não é isso, Edson? Isso aí. E o Fabrício tem que comprar um tile. O Fabrício tá só com cinco na mão. Isso aí. Aí bota em cima. Isso aí. Isso. Agora tem dois ali. Agora, será que ele lembrava o que tinha ali embaixo? Agora tem duas coisas boas, duas coisas boas. Pensando, conhecendo o meu amigo, eu acho que ele não lembrava. Vale a pena. Só que eu gostei de descobrir. Saindo lá. Tá, eu acho que tá a minha saga por ir lá, então. Mas antes, como já saiu menos dois, menos dois vermelho, então o vermelho tá menos perigoso de ir. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Um, dois e três, quatro indo pra direita. Depois eu subo. Olha aí! Era pra outra direita. Eita! Eu tô no outro lado da mesa, por isso que é direita. Não, então era pra outra direita. Pra direita velha. Olha aí! Achou que ia ganhar 15 pontos. Não vai, não. Tem que tentar, né? Tudo bem. Como é que tu sabe que ele tá ganhando 15 pontos no final do jogo? Porque o primeiro andar tu vai multiplicar por três. O segundo andar tu multiplica por dois. É, mas se você botar uma paradinha ali, vai jogar pra cima, não vai? Não, só se eu jogar. Se alguém jogasse alguma coisa lá, não subiria. É, se alguém jogar, tapou, tapou, morreu. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer isso. Se eu fizer isso, eu travei esses dois teus aqui embaixo. Você vai ganhar a condição deles. Entendeu? Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu já vou meter um de três aqui pra não ficar tapando vocês daqui a pouco. Essa é o segundo andar aqui, ó. Então, agora o desenho da escadinha já tá liberado pra tapar, porque é o segundo andar. Jogar aqui. Uhum. Pro lado pra ele não pegar o outro lado. Agora eu travo. Quando você cria o jogo, não dá pra você criar uma segmentação que quando você joga a peça ela encaixa num lugar certinho? Não. Aqui não tem botópsia? Aqui não. Ele até dá uma magnetizada de leve, porque isso aqui são tiles de três centímetros. Então, ele reconhece que tem uma face que dá uma grudadinha na outra face. Se eu uso o container virado, vamos dizer que eu quero deixar essa face de container na lateral, esse miolo aí ia ficar bem bugado na utopia. Tu atravessa, né? Tu atravessa esse miolo. É, se tu joga ele com esse desenho nas laterais. Uhum. Tá. Então, agora é vezes dois lá. Nem tem tesouro, nada. Já botei tudo na mesa. Tirou. Flipar mais um. Flipou. Flipar mais um. É o meu ultimo. Tá bom. Ultimo. Tá liberado, Fabrício. Isso aí. Vou pôr a mão. Tá, vou vir aqui, vou pegar aqui. Tá aqui. Eu vou... Então, eu vou subir um, andar dois, descer três, pegar esse tile. Então, eu tô aqui. Ah, caraca. Peraí que eu vou puxar esse... Encaixou, encaixou, encaixou. 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 Nota mental, o posicionamento é importante, hein, galera. Então, o Henrique botou aquele tile lá, o quadrado lá na casa do caramba, tem que tomar cuidado quando botar o quadradinho. Mas foi o Ederson que puxou ele pra dentro, tá? Em linha defesa. Foi o Ederson que puxou ele pra dentro. Eu tinha colocado ele um pouquinho pra fora até por causa disso. Vai lá. Foi. Dois, três. Isso. Quatro. É isso? Isso. Aí você vai pegar esse aqui. Ah, era o outro que a gente pegava. Então, aí eu ia multiplicar, aí eu ia ganhar nove pontos. O Guilherme é que tá estudando bem. Então, daqui a pouco a gente vai ter que começar a tapar aí, hein. Daí que vem aqui, hein. E aí, virou o segredo. Quem que a gente vai tapar? E eu acho que vai ser o Henrique. O Henrique tá indo de um em um. Um em um. O quê? Que vai começar a tampar os outros? Ou que vai ser que... É. Tu vai começar a tapar porque tu vai ter containers maiores pra botar. Então, vamos lá. O amarelinho agora vai indo na direção do azul aqui. Ele vai dar só dois passos. Vai dar uma flipadinha. Ah, não encontrei nada. E agora... Vou colocar esse aqui sozinho, aqui no final. Só o Guilherme vai poder voltar aqui. E daí, se ele voltar, ele se ferra. Ou não. Surpresinha. Surpresinha, né. Tipo, ah... Tu larga uma isca ali, né. O cara vai achar que tem coisa boa. Mas, de repente, não é. Me convenceu. Vou até lá. Aê! Vendido. O cara faz todo um AOE. Não é nem negativo, nem positivo depois. É só um nada, né. É, pode ter nada. É, faz todo um AOE. Não é nem negativo, nem positivo. As pastinhas não estão saindo. O pessoal não tá botando as pastinhas. Eu vou pegar esse... Porque foi do lado errado. Eu vou... Vim pra cá pra pegar isso aqui. Show de bola. Eu não posso gastar agora pra fazer duas ações, não, né. Não, só no final. Tá, não tem tile ali. Eu vou subir um aqui. Ô, pô. Calma. Fica direitinho. Se ele tiver torto, alguma coisa assim, você acertar o Q ou L, corrige o cara. Tá, sim. Tá, é porque também tava virando ao contrário aqui? Tá, e esse aqui de cima pode ir um pouquinho pro lado. Talvez ele esteja a atrapalhar. Beleza. Pro lado, por causa do... Esse aí. Beleza. Agora tem que ir por um, né. É isso aí. Eu, Henrique. Tô pensando. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O quê? Você tá ali batutando. Não, tô gostando muito. Tô gostando muito. Ah, cacete. Vai lá. Vai ter que botar container. Botou ali, depois puxou pro lado, ó. Tem que botar dois, pô. Tava só largando ali, tá ligado. Tem que encadear ali. Tem que apertar L, né. L tranca. Ah, é? Ah, é? É? Ele tranca a porta. Pode ir, Guilherme. Um, dois, três. Vou botar o quatro na frente. Aê! Aê! Bicho, vidro quebrado. Ei, meus dois negativos foram embora agora. Agora é só festa na amarela. Agora é só alegria. Agora a galera faz a festa. Agora é só festa na amarela. Olha só, que alegria. Agora vão depenar uma amarela. Quero ver, Guilherme. Vamos lá, farmágica. Ó. Porque entra pra entrar e você pegou de volta. Pixel aqui, ó, cara. Aê! Pixel. Vai pra canal, Guilherme. Ó, o azul não saiu nada, né, Guilherme. Ó, perfeito, cara. É. Já ganhei o cabaná de jenga, já. Jenga. Muito bom. Cara, não sei. Eu acho que eu vou lá em cima, né, pegar aqueles dois lá do azul. Eu vou lá. É agora. Então, um, mas pra subir, dois, três. Então, vamos virar o primeiro. Muito bom. Ah! Tu pode pegar dois? Deixa, pô, mereceu. Tem dois ali no meio do azul. É porque tinha dois ali. Pode ou não? Se ele abrir, ele pega dois. É, não tem jeito. Ele vai pegar tudo que tiver. É porque o Guilherme botou um por cima do outro. Então, subiram dois dele. Então, ele já fez ali a manandragem de botar um negativo ali, né. Com o atrativo. Com o atrativo ir, mas me ferrei. Pô, eu ia botar, cara, dois negativos ali em cima. Mas eu puxei o tile com o segundo negativo aberto. Aí eu falei, pô, alguém deve ter visto essa parada. Não, não, não vê, não vê, não vê, Guilherme. Só vê depois que você larga a peça. Ah, é? Pô. Eu também achava que via, mas não via, não. Eu falei, pô, que pena, cara. Mas aí... Aí você esquece. Eu falei, cara, o cara vai lá subir no cubo do mundo. Olha só, presta atenção. Tá vendo a minha mão vermelha? Tá sem nada, né? Vou pegar um tile e vou puxar. Ó, vou puxar um tile. Tá vendo que ela tá segurando uma carta, mas você não tá vendo o tile. Entendi, entendi. Então, eu também achei que dava pra ver, mas não vê, não. Ah, legal. Eu fui lá. Bacana, bacana, bacana. Aqui no primeiro andar, vamos ver se... Não vai entrar, não. Tem que pegar o carinha pro lado. Pera aí. Vai. Caixa aí primeiro. Tá jogado. Posso ir? Pode. Vou colocar a linha pra cá. Vou pegar isso aqui. Show de bola. Tô sabendo jogar legal. Vou colocar... Beleza, ali. Aqui. É, onde? Joga dois ali. Vou colocar... Vou colocar... Isso aí, né? Vai. Naquela isolada no Henrique, ali. E aí? Aí, deu um bug aqui. Onde foi largado pra merda? Porra. Baixo. Aí. É, eu vi. Peguei um, passei com a mão aqui. Ele puxou o topo em junho. Cheio. Acontece. Eita, tapou ali o... Não tinha jeito, ó. Tudo onde colocar, se tapar. Olha aí, ó. Pessoa já tá com... Garantino. Tapou ali um ponto ali. Alguma coisa foi. O que que é, eu não sei. Pior que não sai nenhum tesouro dele, né? Agora vai saber se ele botou, né? Pois é. É um... Eu achei o navio grande, sabe? Pra quatro pessoas. Eu consigo. Um. Dois, três. É que ele sobe muito. Dois, três, tá. Oi? É. É que ele sobe muito. Dois, três. Não, sim, né? É, mas é que... Um, quatro, eu acho que deveria diminuir a quantidade de containers, tá? Tudei. E o barco continuar menor. Porque, por exemplo, ficou muito você e o Guilherme de um lado e eu e o Fabrício do outro. Dois, três. É difícil. Eu não consigo sair daqui e vir até o outro lado, entendeu? Eu levo dois turnos pra fazer isso. Eu vou abrir aqui onde tá aí, tá? Só que vai abrir aqui. Tudo de volta. Mas aí é a minha opinião. Tem que jogar mais vezes pra entender, pra ver qual é a do jogo. A gente vai jogar outra vez. Pra eu chegar daqui até aqui do outro lado, numa linha reta, eu vou gastar um, dois, três, quatro. Aí eu vou chegar aqui, no meio do barco. Aí depois, um, dois, três, quatro. Eu gasto três turnos pra dar pra deixar o barco inteiro, entendeu? Agora, no futuro, vai ficar mais difícil ainda. Mas gastar as duas paradinhas não me permite jogar de novo, Ederson? Só no final do clube. Só no final do... Do jogo? Nas extras daí. Nas extras. Não, a gente vai fazer isso ao vivo de novo. Eu preciso fazer isso ao vivo. É tu, Fabrício. Você tem que comprar três tais. Desculpa, Fabrício não, o Guilherme terminou de jogar? Já. Onde você botou? Botou aqui? É. Ah, então é eu, então. Então é o Ederson. E o Fabrício tem que comprar três pra contar. Tá, então eu vou um, dois e vou descer lá no azulzinho do primeiro andar. Pra ele não multiplicar aqui. Esse aqui é uma pasta. É uma pasta. A decepção na voz da pessoa é muito boa, né? É uma pasta. Apesar que pasta vale ponto, né? No final do jogo. Vale ponto, né? Não é... A cor não importa, né? O que importa é a condição. Não importa, não importa. Tá, isso aí, né? Então, só vou botar um aqui no final que não fizer muita diferença, não. Só vou botar aqui no final, aqui, ó, que agora ninguém mais vem aqui. Esse agora só vale o ponto que você botar ali, né? É, ele multiplica por um aqui, então. É, porque já é o terceiro nível, a partir daqui ele só multiplica por um, né? É, a partir daqui só multiplica por um. Só vale o ponto que ele vale. Agora sim, Fabrício. Ah, sou eu. Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou botar uma pastinha agora. Essa partida a gente tá subindo bem em camadas, às vezes é muito diferente, às vezes vira tipo uma pirâmide, sobe o miolo, às vezes tem duas torres, uma na frente e uma nos fundos. Cada uma tem uma forma diferentona, né? É, tá, essa aqui tá bem diferente. Boa, essa é a jogada, tapar o amarelo ali, ó. Aquele amarelo ali é a jogada. Aqui é a tarsila do amarelo. É, não saiu a minha ainda, ó, pode conferir na mesa aí. Ó, mudou, mudou a estratégia, ó. Ó, tá louco, muito, muito, muito preciado. Não, alguém já tinha pego embaixo, entendeu? Entendeu? Malandro. Malandro de nada, tô ferrado. Agora só tem container gigante, mano. Agora eu vou fechar tudo. Perto. Só tem container gigante agora. Pode ir, né, tu? E a única tarsila que saiu foi a vermelha, então. Foi a minha, a minha já saiu. É, se o outro o cara vai tapar, o cara vai tapar, tapa o vermelho, então. Essa pontuação boa tá saindo já. Primeiro você anda, Guilherme, depois você bota o container. Ah, verdade, já. Mas se você quiser ficar parado e não jogar esse turno, a gente também aceita. É de boa. Obrigado. É uma escolha sua. Vou levar em consideração. Vou pegar esse aqui do lado do Fabrício. Aí dá uma pastinha, tá? Tá indo bem. Eita porrada. O jogo é maneiro, porque a questão de você não saber o type que você tá tampando, sabe? Essa parada é bem interessante. Achei bem legal. Bem tenso. É, porque tu não sabe o que tá acontecendo, né? Bem, bem interessante mesmo. Ele na mesa vai ficar com um apelo visual muito maneiro. Muito bom mesmo. Vai. Agora, você já pensou como é que você vai fazer os cubinhos? Assim, o material importa bastante pelo custo, até no final, né? Aí se os cubinhos fossem tipo o do Santorini, que um encaixa no outro certinho, ia ficar bem maneiro. Tá bem legal, cara. Realmente, o jogo é um jogo bem leve. Não, é leve e estratégico pra caramba. Tem que pensar 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 pra caramba. Tem aquela coisa... Tem aquela mecânica de push your luck, né? Tipo... Sim. Tu pode resolver que vai arriscar o tudo lá e ver qual é. Tu não vai completar um set meu, né? Cara, eu nem pensei na questão, porque eu sou campeão de fazer jogo e depois a editora se vira fazendo... Eu acho que é. A editora se vira fazendo quebra-cabeça pra fazer o jogo funcionar, né? Um real de produto. Mas eu só tenho que colocar o container. Mas eu me preocupo dentro dessa ideia de gerar um produto. Family, né? Fazer uma coisa que fique muito cara, daí não combina com o produto. Invenibiliza, né? Invenibiliza. Ah, daí vai sair... Vai sair 300. Desculpa. Daí, tipo, ah, saiu o... Como pensar num Family, um ticket que tá uns 270. Ah, mas daí esse aqui com essas peças, daí vai sair 350 dele, foge. Ou 400. Foge. Então tem que ir muito trabalho deles, né? De... De... De ver qual é o custo. E isso aqui tudo pode ser cubo de madeira, né? E relativamente barato. Um, dois, três, quatro. Vou pegar isso aqui do Guilherme. Ah. E... Aí eu não sei qual é a produção de plástico no Brasil, né? Ou se vai ser feito lá fora. Agora, aqueles cubinhos do Santorini que encaixam um dentro em cima do outro. E no meio dele vazado você coloca. E quando você coloca em cima do outro, não vai atrapalhar nada. Seria bem interessante. De material, né? Vou botar aqui, mas é o meu bem mais precioso. Porra. Como assim? Agora vai. Vai lá. Só de ouro. Eu vou vir aqui e vou pegar esse aqui, ó. Aqui, ó. Ando um pra cá. Não adianta que você não acompanhe a mão, né? Um ando um pra... Não sei como é que a mão tá certa pra vocês, Amor. Ando um pra cá. Um, dois pra subir. E... Um, dois, três, quatro. Eu desço e pego esse taio aqui. Ó, isso não ajuda, Edson. Não dá. Aí, vai enterrar mais um azul. Você tá jogando de parceria com a azul ou alguma coisa? Eu gosto, eu gosto de meu amigo. É, o cara é gente boa. Eu gosto de meu amigo. O anúncio hoje que dia 20 de setembro sai o Baldur's Gate 3. Tá, azul. Eu não posso gostar de uma caixa de dinheiro, não, gente. É o Alex. Não, eu não compro mais nada, é o Alex. Não compro nada no lançamento. Caralho. Não sabe. E dia 2 de outubro, o Star Wars lá, né? Nas nares. É, não tem... Também é tenso. Pode ir, Guilherme. O X-Wing, de novo, eu tô querendo dar uma olhada. Eu tô bem interessado nele. Baldur's Gate é Baldur's Gate, eu vou comprar eventualmente. Não tem como não comprar Baldur's Gate. 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar o daqui de cima, então... O maneiro é que até agora, o Guilherme só tem mais uma jogada extra, né? Uhum. No final do jogo. Tem esse também, né? A gente acaba jogando mais vezes no final. Depende de como você vai nas peças. Mas quer dizer que você pegou menos tempo. Ele tem esse equilíbrio, porque até quando eu tinha feito o roteiro dele, né? Uhum. Ele tinha umas jogadas extras, tipo um contador de jogada. Mas ele fica um equilíbrio legal, porque quem tem menos pontos tem mais ação no final do jogo. Sim. Daí a pontuação foi um meu virou lá. Virou aí na tela de vocês esse contínuo? Virou. Esse aqui? Esse aqui? Virou. Ele tava ali e o Henrique em cima. Cadê? Eu não tava em cima, não. Não, o azul. É, o Guilherme. Já cadeei. O Guilherme pode subir de novo. E daí ele dá esse equilíbrio que aproximou as pontuações, assim. Ficou uma... Eu gostei dessa dinâmica, assim, que dá mais chance pro pessoal que tá atrás no final. É, o Guilherme fala uma coisa de alguns jogos quando a gente joga, que eu acho que ele tá certo nesse ponto. Qualquer jogo que a pontuação fica muito grotesca, tende a ser um jogo que não é... Se a discrepância entre primeiro e último lugar é muito alta, tende a ser um jogo que ou o cara que jogou não entendeu nada do jogo, que é possível, né? Ou o jogo, ele não foi muito bem trabalhado nesse ponto da pontuação. Na verdade, cara, não. Na verdade, esse é bem uma preferência minha, porque tem jogos que eles... O grande lance deles é a punição. Se você errar, ele vai te punir. É, tem isso. Verdade. Então, tipo, tem jogo que é essa. Se você vacilar, tu vai... Tu tá quebrado, entendeu? Eu não... Senhorita. Malandrinho, malandrinho, Guilherme. Malandrinho. Botou um patrão lá no primeiro andar. O Ederson vai levar esse jogo para... A gente já sabia disso. Foi muito desagradável. Não, foi uma sensação muito boa. O cara vira lá. Ele pegou o meu e pegou o dele. Caralho. Ah, eu tenho que... Vai subir um meu ali. Ah, essa coisa aqui que eu planejei para subir ali. O que eu tenho que planejar, né? Os meus negativos já foram, né? Então, quem for ali não vai ganhar, né? Não tem mais negativos aí para distribuir para os outros. O que sair é bom, cara. Não tá ali. Inclusive, o teu tá valendo a pena pegar tudo agora. Não, mas o cara tá meio que na frente agora. O de dois, ele pode ficar em balanço? Não, só o de três, Fabrício. Tá aqui, ó. Tem nesse primeiro aqui. Ele mostra. Tá certo. Ah, tem que primeiro botar aqui. Já vou botar aqui. Então, ali tem dois. A estratégia desse jogo, ele é mais profunda do que parece. Até a colocação da ordem, quando você bota três tais em torta. Para atrair ou não a pessoa. Usar a psicologia daquela de botar no meio, botar no canto. É, aquela tua arrastadinha de lado, eu nem descobri lá. Porque tá paro. É, tá paro. Mas já digo logo, eu não vou ganhar pontos com aquilo. Então, agora o Fabrício pode ir. Não ganharei pontos com aquilo. Não se preocupe. Ah, mas eu tenho dois negativos, na verdade. Eu tô com... Meu saldo aqui é... Ah, isso aqui é menos dois, menos dois. Eu tô com saldo cinco. É. Tá mais que todo mundo aqui. Vou vir pra cá. Vou pegar isso aqui. É o quê? Ah, tá. Ah, agora que eu tô olhando aqui. Ô, bai. Eu peguei. Tem um zoom aí. O que que achar? Satisfeito que todos os meus menos um foram encontrados. Não, é menos um e menos dois, Guilherme. Então. Meu menos um e o meu menos dois foram encontrados. Eu tô satisfeito com isso. Tu sumiu com o amarelo. Tu tampou o amarelo no primeiro nível, Fabrício. Sério. Não, tá aqui embaixo. Não pode pegar. Não dá pra pegar aqui no buraquinho, não? Não, aquele ali dá pra pegar. Esse aqui não, velho. Não, o mipo pode ir lá. Tem um buraco. Pode ir no de baixo. Porque tem um buraco, pode ir? Pode. Pode ir. Ah, tá. Bloqueado. Não pode colocar nenhum, nada inserido, né? Mas também, quando tu descer lá, um pouco pra voltar. Será que vale a pena? O que que saiu o meu de amarelo? Saiu só três pontos, né? É, o teu tá valendo a pena. Eu iria ali. Eu ia ali, porque... Pode o próximo. Deixar isso aí ali de bobeira, não pode não. Esse metagame, assim, ou essa troca de análise, eu gosto do jogo assim. Então, como tem esses outros jogos de empilhar, geralmente é um... É mais assim, cada um não dando palpite, né? Não tem por que tu dar palpite, não ter climbers. Ah, sobe ali, vai ali, sobe ali que tu vai subir melhor. Ou no Santorini, que é versus, né? Tu não tem essa conversa, né? Então, eu queria... Esse seria o diferencial de apresentação, né? O que diferencia de outros jogos de empilhar? Seria colocar, de repente, até um... É quase um blefe, né? Sim. Porque os de empilhar... Daí eu fui atrás pra fazer o dever de casa, o estado da arte. Eles são, geralmente, desse negócio de quase um checkmate, né? Subir no final do The Climbers, ou se não, daqui a pouco, é destreza, ou é padrão, como os Skyliners, como o La Boca, né? Que é fazer a cópia de um... Mas, assim, eu não tô encontrando, assim, algo que tu empilhe e tem essa outra dinâmica. Mana vai! Já tô com todas as minhas cartas na mão. O Guilherme já assistava antes de mim, até. Dois... 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 Ah! Ah! Dona parceira, vem comigo. Eu não fiz nada, eu tô com menos dois até agora. É muito adorado. Que satisfação encontrar a senhora por aqui. Mas isso aí é pra tu brindar, Guilherme, que tu trancou a minha. Teu container de três tampou a minha tarsila. Ah, velho. Agora tu deu o troco. Acontece agora. Cara, só pra ter uma ideia, eu tô passando reprise no canal e tem 23 pessoas assistindo. Imagina se eu tivesse sem ser reprise. Eu sou um deles. Caraca, essa internet tá me fudendo, né? Essa internet tá me quebrando. Eu sou um deles. Tá me quebrando fortemente. Não, mas o pessoal tá te vendo por causa da Loic. Aquele negócio é uma jogada de merda. Justamente. Aquele negócio é uma jogada de merda. Entendeu? E também esse aqui foi o do Didi, que eu não passei ainda, que eu não gravei pra passar pra lá. Mas, enfim. Essa internet não deixou eu fazer live. Tá me complicando, cara. Essa internet me quebrando nas lives. Eu ia, cara. Que saiu o vídeo lá do Conselhos Múdicos. Ô, Ederson, o que eu perdi eu já ganhei de volta. Você lembra o que eu botei lá no grupo do canal? Que eu tinha perdido quatro inscritos depois que o vídeo foi pro ar? Já recuperei, já. Os malucos ficaram magoados, cara. A galera do... Pô, a Pris estava lá queimando os malucos. Não, porque eu... Os caras estavam escrevendo textão na madrugada lá. Porque eu falei, cara. Fazendo poesia, colocando em rima. Tem gente que não quer resolver o problema. Tem gente que quer tirar a onda que foi o primeiro a reclamar, entendeu? É. Dá um passo pro lado aí. Triste isso. Parabéns. Faz uma jogada. Então, agora eu vou ter que tapar pra tapar aqui, ó. Bom, eu ia ali embaixo. Já não vou mais. Porque agora não tá... É, teu cinco já saiu. Teu três já saiu. Não tá mais valendo a pinha de lá. Sim. Olha lá. Até aqui no jogo é engraçado, né? Porque onde não tem um taio, o outro tem. O tênis fica tortão, né? Suel? O Lelê, vai lá. É, aqueles ali que eu tava colocando no cantinho, geralmente faziam uma básica, né? Jogo pra... Vou aqui em cima, no amarelo. Tá, lá o amarelo. É, eu acho que se puder seguir o padrão, seria o melhor mesmo. Seria o... Alguma coisa que imitasse o... Os toquenzinhos não, né? Hoje. Pode ser... Pode não ser o mesmo material, mas pelo menos o formato e o encaixe do... Do Chantorini, né? Eita. Seria bem legal. Não, tava certo. Pode deixar daquele jeito, né? É, aquele que fica torto. Só isso. Ele vai ficar torto porque tem um taio embaixo do vermelho. Mas é o tempo a hoje. Cadeia que... Cadeia que é o... O bom disso que ele fica. Pá, vocês atravessaram todo o navio. Não tinha nenhum. Vocês não estavam nesse lado. Não, eu vim andando até aqui, cara. Eu e o Fabrício. Assim como o Guilherme começou aqui a direita, foi andando até a esquerda. Bom, a gente gosta de jogar casal, a gente gosta de andar, a gente gosta de fazer essas coisas. Ficou de hoje, então eu vou voltar pra cá, vou pegar esse, vou pegar esse aqui. Vou mudar minha jogada. Vou pegar esse aqui. Apesar que ele tá botando todos os deles do lado de cá, mas eu já fechei um conjuntinho. Ah, cinco pontos. Cinco pontinhos. E eu tô aqui. Agora a gente vai... Faz isso. Aí, ó a pessoa. Porque a maldade é no coração. Ó a pessoa joselitando os pagóis de tudo. Pior, tá faltando um C. Qual é o C que não saiu ainda? Fazer essa análise agora. Um C verde já saiu. Um C azul e um C vermelho. Saiu um de cada. Então é uma sorte de achar um C mesmo. Foi. Uma coisa também que seria legal, não sei se você já pensou nisso ou já te falaram. Eu vou lá no lado aqui. De repente mais tiles do que você tem de container. Pra ter menos previsibilidade. Pode sair ou não. Não sei. Quer fazer o mais difícil, né, Guilherme? Caraca, gostei. Buguei o Baranauê todo. Porra, tinha acertado e agora vai a ter merda. Estirou. Caraca, velho. Vai lá, vai. Não, agora não. Não vai não, velho. Ele não tá dando o snap, não. Aí, largou. Tá bom, pô. Que isso? Tá bom. Tá bom, pô. Cadê ela? Tá louco. Beleza. Vai. Eu acho que o azul e o verde tá no mesmo nível. Então, o jogo acaba agora contigo, porque é a tua última jogada e tem dois pra colocar, né? Eu vou colocar... Todo mundo vai colocar mais um e depois começam os extras. Até todo mundo disser, ah, passei, não tenho mais extras. Sim, ok. Aí você vai terminar agora e vai começar a queimar os extras. Não, não, não. Os extras é depois. É, depois que todo mundo jogar. Depois que todo mundo jogar, quando voltar pra você, a gente começa a queimar os extras. E os extras não valem nada, né? Só vale extra mesmo. Ação extra, né? É, só os pontinhos, só as pastas que podem valer ponto. Esses vazios, cada vazio vale quatro movimentos? Como é que eu esquema? É, cada vazio é um turno. Um turno a mais que tu vai jogar. Cada dois vazios, né? É, por exemplo, eu tenho duas jogadas até agora. Fabrício também tem duas jogadas. Só que daí... Mas aí, se tu pegar, talvez tu vai tendo mais jogadas, né? Depende se tu... Sim, sim. Mas a ideia de ser dois é interessante. Você sempre vai perdendo jogada, né? É, sempre vai perdendo. Então, o que eu vou tapar? Esse bando de azul. Deixa eu ver. Bando de azul, ninguém vai vir. Passei, amarelo saiu. Vou tapar esses azuis aqui. Azul é que não saiu nada de ponto, né? Caralho. Ele aprende a fazer ponto pra caralho. Isso ainda continua sendo visto. Ah, mas quem gostou de tapar os azuis foi tu. Então, a primeira vez que eu tapo azul, tu vai reclamar agora? Não, não. Eu não tô reclamando. Eu tô vendo que já saiu ponto e tô vendo que azul não saiu... Ah, não, saiu. Saiu negativo só. Ah, não. Saiu quatro pontos do azul. Saiu quatro pontos do azul. Sou eu? Sou eu, Edson. Mas saiu quatro pontos do azul. É você, Fabrício. Na verdade, quem não saiu ponto foi do verde, né? Verde não saiu nem um ponto. Eu vou vir pra cá aqui. Vou pegar isso aqui do cantinho aqui. É, Fabrício não saiu nem um ponto. Todos os pontos dele estão lá mesmo. Ou tá na mão dele. A gente vai depenar nas vezes. Agora eu boto dois. É que na verdade a gente pegou pouco verde. Se a gente pegar os nossos... Não, eu peguei três vezes aqui. Eu peguei bastante verde aqui. Eu peguei quatro vezes. Cinco. Eu peguei cinco vezes. Eu dei azar mesmo com o Fabrício. Eu peguei cinco vezes. Eu não vou conseguir jogar. Eu peguei outros três. Ah, tá. Três, é verdade. E ele saiu pra caramba. O Fabrício é que deu sorte de não pegar ponto nenhum dele. Então eu vou botar um. Dois, três, quatro. Tá segurando na mão dele. Vamos correr lá e fazer a festa agora. Vamos correr e fazer a festa lá agora. Tem nove. E não saiu os negativos dele também. Ele já falou que a Tarsila dele tá enterrada. Isso ele já falou. É, ele já deu a dica. Já deu a dica. Guilherme já enterrou a Tarsila. Guilherme já enterrou a Tarsila. Ou não. Não é mais. Vamos lá. E não saiu os negativos dele. Follow the Bile. Saiu um, que é verdade. É, Rick é. Segue o baile. Tá fazendo aí, Guilherme. Tem do lado ali. Você pode botar o teu container de três ali do lado. Longe pra caraca. Ué, tu quer botar perto de você por quê? Não, eu não quero botar perto de mim. Não tem como botar perto de mim. Ah, pergunta. Eu posso equilibrar pra fora do bar? Não. Não. Aí é container da Galacos. Vá, pedi, pulpi. Não, não. Tipo assim. Botar assim. Botar numa situação assim. Não, a gente entendeu, cara. A gente entendeu. A gente só todo mundo aqui. A gente é tipo, caraca, velho. Isso é clássico, Henrique. É o meritíssimo. Eu vou ficar calado, meritíssimo. Eu sigo o relator. Ele é do tipo, não tava escrito, não pode? Eu posso por uma casa equilibrada. Eu não tava escrito, não pode. É que nem quando eu fiz o sorteio, eu fiz uma ação no Ludopedia, o cara criou 70 e-mails fake pra votar nele, e eu falei, cara, isso tá errado, não tem lugar nenhum dizendo que não pode. Ah, não, sim. Porque faz todo sentido eu criar e-mail falso pra votar em mim. Isso é super certo. Acho que é isso, hein? Isso é aqueles containers que tá caindo devido à China, né, mano? É. É, velho. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. Que caiu a container com raiva. É, container do Fallout do Jackson Wind. Que, é, é, como é que é? E a sigla era CA... Era caiu, né? Não, era. C-A-U-P. É. C-I-U-P, não tem nada. Já foi aí. Era o negócio assim. Já, já, já. Já botei o container lá. Do toano. Tá. Legal. Bom, a gente tava comentando de peça. Um jogo que é maneiro, mas as peças deixam ele bem caro. E se não fosse desse jeito, o jogo talvez não funcionasse, é o Tuque. Tuque é um jogo muito maneiro. Você monta as peças e são resina, né? E é só retângulo de resina. Só que se fosse de peça de plástico, o jogo não seria bom, porque não teria o equilíbrio. Sabe o que é? Do jogo. Esse de empilhar que eu não joguei é o Torres. Ele tem uns esqueminhos de empilhar bastante, assim, pelo preço dele. Acho que é da devia. O Fabricio gosta, né? O Torres é muito bom. Só que o Torres, ele é escalonado, né? Você tem uma limitação de altura pelo número de peças, né? Você vai encaixando. Na verdade, não, minto. Falei merda. As peças são iguais. Eu tava torto. As peças são iguais. Eita, botei o nome errado aqui. Mas as peças são iguais. E você vai encaixando de uma em cima da outra pra fazer os pavimentos, né? O bom do encaixar é que não corre esse risco aí de desabar tudo agora, né? Agora são os extras? Isso. Então, eu vou pegar dois vazios aqui. Já vou largar num saquinho pra não atrapalhar a contagem. Pode ser qualquer saquinho? É, pode ser qualquer saquinho. É, que ele vai resetar a mesa, né? Ah, é. É, então daí eu vou dar dois passinhos pro lado aqui. E pegar mais esse azul aqui. Ganhou mais uma jogada. Não, não ganhou ainda não. Tá, sou eu, né? Vou pegar esses meus dois aqui. Vou separar pra cá. Eu vou... Jogou um dois dentro do saco, tá? Você viu isso? É, não tem problema. Eu vou pegar... Depois você dá um reset na mesa. Eu vou pegar isso daqui. Esse daqui. Você joga dois tiles pra fazer um turno inteiro ou não? Cada tile é um turno inteiro, né? Não, dois tiles é um turno inteiro. Dois tiles é um turno inteiro, tá. É, porque se fosse cada tile seria muito, né, Guilherme? É, é. Eu tava pensando nisso. Eu vou pegar esses dois aqui. Vou jogar fora e vou pegar esse azul aqui. Um, dois, três, quatro. Porra, Guilherme. É, velho. Joga dois fora, Guilherme. Outra característica dessa joga aqui, a gente empilhou pouco nos próprios. Tem jogador que empilha muito nos seus próprios, assim, sabe? Mas esse tá dando muito ponto pro cara com uma jogada só. Vai lá, pega uma ação. Fazer o que o Guilherme fez foi maneiro. Porque você incentiva o cara a pegar pontos negativos. Mas só tem três peças de pontos negativos. Assim, o cara fazer isso, pô, direto, acho que dá muito ponto pros outros. Teve, foi, foi até a Bianca, a Bianca Melina do Graça. Ela empilhou três ou quatro no fundo do navio achando que ninguém ia chegar lá. Mas o cara chegou, a pessoa chegou lá, mas também não fez mais nada, né? Porque fez a festa, ganhou, mas, tipo, assim... Gastou todas as ações pra chegar lá. É, porque tinha um buraco pra chegar lá naquele fundo lá. Tipo, a jogada dela foi maneira, assim. E daí... É, isso que eu tava te falando. Numa situação dessa, que o cara tiver aqui na base, ele tem um, dois, três, quatro pra subir em algum lugar. Sou eu de novo com os extras? Ah, eu daí. Faz a volta daí, eu. Prontá, então eu vou subir aqui com dois, mais um... Ah, deixa eu apagar meus extras antes. Não dá confusão. Dois. E esse passinho pro lado eu vou no verde aqui, que o verde não saiu coisa boa. Aê, nossa... Nossa, que cara. Pegou todos os faraó, os faraó tudo. Mas o que tampou também era bom, só digo isso. Sou eu, né? Vou apagar aqui, esses dois aqui do ladinho aqui, ó. Esses dois eu tinha. Pago. Vou vim pra cá pra pegar isso aqui. Puta, que me pafão. Uma jogada. Ou não. Não fez mais uma, mas... Fez mais uma. Tá lá. Tô pagando aqui, já paguei os dois. Vou pegar esse amarelinho aqui. Ali é o chefe. Quieto. Vai, Guilherme. O que? Tem duas opções. Pegar o meu vermelho e pegar o verde do Fabrício. Pelo que eu tô vendo. Caramba. A galera foi botando no último. Visual maneiro. Irmão, foda. É, eu acho que como é a primeira vez que a gente jogou o jogo, a gente talvez não tenha sido tocado do quão complicado é deixar muitas peças pro final. Uhum. Tá expondo mais, né? Eu distribuo bem a minha mão, cara. Você fica com receio. Até que a pouco quando você vai chegando no final, você vai colocando tudo. Mas a galera, como tem muitos turnos extras, cara, eles vão comer o andar de cima. É, aí agora seria o Edson, mas ele não tem. Ah, eu tenho mais uma aqui, ó. Eu tenho a letra B aqui, que tá solteira. Eu vou queimar essa pasta porque ela tá solteira. O A lá eu vou deixar. Eu vou deixar porque o A fez parzinho, né? Guilherme, ele vai pegar outro B agora. Eu vou vir pra caraca. Nossa senhora. Chefe, ele pegar o B, né? Vai ser engraçado. 2, 3, 4. Se eu pegar outro B, vai ser engraçado. Pegar um B, vai ser engraçado. Ah, peguei um vazio. Se você pegasse um B, tu jogou o C fora, entendeu? Ele fechava o trio. Ah, entendi. Então, o Fabrício, ele tem a mesma coisa. Ele tem o B e o C e um vazio aqui, né, Fabrício? Você pode escolher queimar também. Não, eu não tenho vazio mais não, Bruno. Mas a pastinha vale como vazio também. Ah, se eu quiser, né? É porque, no caso, B e C não valem nada. O que vale é A, B, C, U, A, A, B, B, C, C. Beleza, então sou eu, né? Isso, tem mais uma ação extra aí. Não, tu vai botar fora o B ou o C? É, agora tu tem que escolher, porque isso é importante. Quem vai embora. É, o B. Isso é ruim. Qual que você jogou fora lá? É um som para o G, B. Tá, eu vou botar o B, B, C, B, B. É o B, vou botar o B. B foi embora. Beleza, eu tô aqui. O próximo é aqui. Eu só posso pegar o amarelo, né? Caraca, é muita coragem, cara. É muita coragem. Eu só posso pegar o amarelo, né? É isso, ele não ia ganhar a ponta, então ele tá procurando uma possibilidade. Não, tá certo. Não, Fabrício, você pode pegar o vermelho ou o amarelo. Não, não tem vermelho pra pegar. Tem, tem um vermelho aqui, meu. Aqui, né? Aqui, do lado, do lado esquerdo. Tá, tá, tá. Tem um vermelho, meu, ali. Eu ia ficar quietinho, mas tem um vermelho ali. Agora tem que ver. Eu vou pegar esse vermelho aqui. Boa. A gente vai pro céu. Puta, que pariu. Ganhou mais uma ação. Ganhou mais uma ação. Não, realmente. Ganhou. Com cheio, coisa, ele ganhou mais uma ação. Tá, mais alguém vai jogar? Vai lá o próximo aí, Val. Não, eu jogo porque eu tenho uma ação também. E o Guilherme também tem, se ele quiser. Eu tenho? Não, não. Tô fora. Tem. Joguei. Não, você não tem. Você não tem, não. Tô fora já. Eu também tô fora. Eu vou pegar esses. É, e ele tem uma contagem também de... Então, são 21 tiles. Ah, Guilherme, você me deu três pontos. São dez investigação e outros extras. Então, mais ou menos, cinco a seis vai ficar escondido. Por exemplo, numa partida de dois, a gente vai ter certeza que cinco a seis vai ficar escondido, sabe? Eu não consigo entrar embaixo do negócio. Tá lá, ó. Tá, eu tô embaixo do amarelo, tá? Agora eu consegui. Acho que não interessa agora. Tu não tem mais ação? Não, eu não tenho mais ação porque agora eu peguei... Eu peguei dois conjuntos. Olha aí. Pelo menos eu não peguei pouco ponto negativo. Só peguei uma vez ponto negativo. Fabrício também. Aí o Guilherme jogaria de novo, mas ele não quer queimar porque ele prefere ficar com três pontos, né? Óbvio. O Ederson não pode jogar de novo ou você quer queimar o Zeiss, velho? Não, eu não quero não. Então o Fabrício joga de novo. Aí é a tua última jogada. Não tem jeito. Eu vou pegar esse amarelo aqui, boa. Puts! Pagou, cara. Aí, valeu, tá vendo? Pensou. Pensou pra caralho. Bonito. Então, aí agora como é que é, Ederson? Não, agora só porque eu tô em luto do meu amarelo. Pô, mas ia valer ponto, hein? Tava no dois, no segundo andar. Fabrício mandou bem, não. Ia valer oito pontos isso aí. Tá. Eu gosto de anotar separadinho até pra mim ver como é que tá esse equilíbrio, né? Sim. Então eu quero que vocês me digam só, sem o set collection, só os tesouros encontrados. Os positivos. Encontrados. É. Encontrado menos os negativos, né? Só os... Sim, sim. Sem o set collection. Tá. Eu fiz sete, então. Sem set collection, eu fiz sete. O Guilherme fez sete. Já tirado pelo Guilherme. Oito, nove. Fiz dez, menos três pontos. Sem set collection. Eu fiz oito. Fiz oito pontos. Só com joias. Só com joias. Ah, sim. Fabrício, oito. Henrique fez quanto? Eu fiz uma quantidade absurda de um. Um. Deixa eu ver aqui. Eu fiz... Fabrício fez oito. Nove. É o que eu mais fiz. Eu podia ter feito treze, mas eu achei do... Menos... Treze menos quatro. Quem mais achou? Deixa eu só anotar esse valor que é importante também. Não, tem que ver. Os negativos. Quem mais achou negativo? O Fabrício achou. Eu achei um negativo. Menos... E o Guilherme... Eu achei só um também. De menos quanto? De menos dois. E o Henrique? Então, achei de menos dois. Um. Ah, tá. Desculpa. E o Guilherme? O Guilherme achou um menos um e um menos dois. Tá. Então, eu ainda fui o que achei mais negativo, mas foi o que mais achei, né? Então, tá. Primeiro aqui ficou o Eder nove, o Fabrício o oito, o Guilherme sete e o Henrique um. Tá. Agora de set collection, então. Me digam set collection de vocês. Eu não fiz set collection, eu troquei as pecinhas lá. Então, o Fabrício sai de zero aqui e eu fiz um parzinho. Vou mais três pontos. O Henrique fez... Eu fiz set collection. Ah, meu set collection foi só três pontos. É, aia, né? Aia. Por enquanto, né? Não tem que liberar o que tá ali. Não, isso. Não, mas calma. Tá, por enquanto, aia três pontos. Eu fiz cinco, eu fiz oito. Porque eu fiz ABC e fiz CC. Pergunta. Então, você tem como usar a mesma pasta com múltiplas combinações para fazer set collection? Isso. Tá, tá bom. Inclusive, eu fiz exatamente o exemplo que ele dá na pontuação ali, ó. ABC mais um C. Beleza, só um segundo. Tá, então agora fechou nove. O Henrique ficou com nove no total. O Guilherme dez. O Fabrício com oito. E eu com doze. Então, tá doze a dez, a nove, a oito. Agora, só o que nos interessa é os tesouros escondidos. As pastinhas escondidas não nos interessam. Tá. Então, pode tirar. Aí, agora começa a desmontagem dele. Calma aí. Vamos começar a desmontar. Então, a gente só revela tudo que tá aparecendo. Ninguém puxa container, então. Isso aqui, ó. Aqui eu não tenho nada no primeiro nível. Contando de cima pra baixo. Não, aí eu vou fazer o verde, né? Acho que o verde meu só tem aquele ali. É, por enquanto, uma ponta só tem esse. É, mas você não perde nada. Pode virar o teu, Ederson? Pode. Não, você já tá virando. Não ganhou nada também. Ah, tem mais um aqui. Também não foi nada. Agora, o Fabrício, o Guilherme. Vamos ver se tem alguma coisa. Ah, cara. Tá apertando o G. Nada aqui. Ó, ele ganhou três vezes um. Então, três pontinhos. Guilherme. Mais três pontinhos pro Guilherme. Agora, aqui a gente tá no vezes dois, tá? Não, continua vezes um. Porque aqui era o quarto nível. Ó, vezes um aqui. Nada e nada. Não, desculpa. Vezes um, ele ganhou mais um. Mais um ponto. Mais um ponto. Agora, eu no vezes um também. Esse carinha aqui no meio ganhei nada. Porque é menos um, não ganha nem perto. Tá bom. Então, agora a gente vai só tirar um pouquinho de container aí pra gente achar mais coisa. Mas aí vai tirando todas as peças ou não? Não, tira esse. Abriu mais perto. Vamos lá. Ah, tá. Pode deixar as peças. Porque se tiver combo, vai contar. Não vai contar, Ederson? Como assim combo? Não. Pasta não pasta e coisa não vale nada, Fabrício. Só tesouro. Pasta não vale nada. É só os tesouros. Não, porque a minha dificuldade tá da galera que tiver jogando esse family game fazer essa pontuação complicada agora, sacou? Não tá tão complicada assim não. Não achei. Bom, o set collection não vale agora, é isso? Não. Ou vale depois? Não. Ou não vale? É só os tesouros escondidos. Só o tesouro agora escondido que vale. É, tipo, dá até pra mim conferir que eu devo ter, deixa eu ver. Acharam dois. Aqui é uma pastinha. Aqui. Quatro, cinco. Amarelo nem precisa virar que vocês acharam todos. Ó, o Fabrício fez mais três pontos. Ganhei mais três pontos. Porque você tá no quarto, você tá no terceiro nível, Fabrício. Aí é três vezes um só, né? Isso. A partir do terceiro nível é vezes um, é isso, Ederson? Isso. Então, e o Ederson tem mais esse cara aqui que ele, você tem que tá trancado. Beleza, mete três. Ele é nada. Aí agora eu tiro... Eu já contei a meia, os amarelos saíram todos. Beleza. Show de bola. Eu não tenho mais tesouro. Agora a gente tira todos os containers do terceiro nível. Olha aqui, ó. Aí tem mais pra virar. Esse aqui também sai, sai. Esse aqui sai. Esse aqui sai, que já foi considerado. Esse aqui pode sair também. Aí agora tem esse aqui. Vamos virar esse aqui meu. Eu acho que esse também é nada. Não, ó. Eu tô no segundo nível, então eu ganho dois pontos ali. Dois pontos. Esse aqui... Ah, eu tô no segundo nível, eu faço oito pontos. Anotei. Esse aqui... Eu tô no segundo nível, eu faço mais seis pontos. Não, Minto, esse tá no terceiro nível, então eu faço três pontos. Terceiro nível, mais três pontos. Ok. Agora... O Guilherme tá no terceiro nível também. Mais cinco pontos com o Guilherme. Nada. Nada. Eu achei que a pasta valia alguma coisa. É. Não. Só vale a tesoura, eu também achava. Mas... Não, faz parte. Vamos lá. Agora vamos tirar esses carinhas aqui. Dez mais força ali, botei as pastas tudo escondidinho. Cara, mas a pasta dá cinco pontos pra quem descobre o Sete Coléticos, cara. Eu fiz mais três pontos com isso. Eu ligado. Só não dá pra você, que é dono da pasta. Não, sim. Mas é bom esconder ela, não é necessariamente ruim, Júlio. Claro, claro. Com certeza. Vamos tirar... Aqui apareceu mais. Tirar mais esse aqui também da saída. Os negativos que não foram revelados não valem nada, né? Também não vale nada. Também não vale nada. Sai aqui. Sai aqui. Aqui embaixo não tem nada. Então vamos lá. Vamos revelar esse meu aqui. Tá no dois, não vale nada. Esse aqui do Edson tá no dois, não vale nada. Esse aqui do dele que tá no um. Eu fui lá atrás que eu não sabia o que era. Ainda bem que eu não fui. Não vale nada. Quer dizer, até bem que tu não foi, não. Valia pra você. Só não vale pra ele. É, não. Mas mais uma pastinha pra mim não valia nada. Mais um C não valia nada, entendeu? Pegar aquilo. O Fabrício. Nada. Aqui. O Fabrício faz mais dez pontos. Olha aí. Quando o Guilherme botou os três contênias, eu... Valeu. Aqui nada. Aqui nada. E aqui nada. Beleza. Pô, o pessoal já tinha vazado dois ali. Aí eu falei, ah, cara. O risco é pouco. Não tô cobrindo só dois. Não. Que já foi... Trancar não é maneiro, mas na hora de tirar é um inferno, né? É, na mesa eu entendo que isso vai ser bem tranquilo. Aqui no programa, obviamente... Sim, na mesa vai ser mole. Vai ser rapidinho. Na mesa vai ser de boas. Na mesa vai ser rapidinho. Que tempo tá a tua gravação, Fabrício? Bruto, uma hora e quarenta e quatro. Ó, Guilherme tem aqui. Ó, Guilherme no primeiro nível ainda. Burro. Tranquei o negócio. Nada. E nada. O Fabrício no primeiro nível. Nada. E com isso acabou. É a comparação final. Eu vou somar. Então, o Henrique, a saída dele foi um ponto. Sete coletivas mais oito. Fechou nove. E agora ele fez treze de tesouros escondidos. Então, ele fechou treze com nove, vinte e dois pontos. O Guilherme saiu de sete encontrados. Mais três de sete coletivas, um dá dez. E de escondido, mais quatro. Foi pra quatorze. Não, não. Ele fez três, um, cinco. Ele fez cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, era vezes três aquele dele? Não, é que ele fez um três, um um e um cinco. Ah, os cinco que eu não contei, então. É, mas ele fez um três, um e um cinco. Se eu olhar, até eu botei os containers separados. Tá. Que facilita aqui, ó. Tá aqui, tá vendo? Aqui na direita. No finalzinho, um dele em cima. Então, eu botei o containers separado. Tá, então ele foi produzindo, ó. Vinte e dois a dezenove. Então, o Fabrício fez oito, sete collection ali não fez nada. Mas ele fez treze de escondidos. Então, ele foi pra vinte e dois. Então, empatou vinte e dois, dezenove. E eu fiz nove de encontrados, três de sete collection, dá doze. E mais cinco, ah, mais cinco de encontrados. É, daí dá doze, dezessete. Então, ficou empatado vinte e dois a vinte e dois. Dezenove pro Guilherme, dezessete pra mim. E como é que fica o desempate? Eu tinha colocado pra... Agora, agora eu não sei se a gente vai descobrir com essa bagunça. Mas eu tinha colocado quem sobrou mais Thalys, quem tem mais Thalys no final. Como assim? Escondido? Tipo... Não, não. Thalys... Lembra que a gente ganhou uma ação extra? Quem tem mais Thalys... Tu não gastou. É, que tu não gastou, por exemplo. Mas Thalys é só ver o que tá no saquinho, por exemplo. Ah, mas aí, né? Não é o usado, não é o usado. Não é o usado. É o que tu tem ali no teu... É o que tu guardou pra você. Mas aí, não fica muito na sorte do cara que viu, durante o jogo, de achar as paradas? Isso que é o complicado. É porque quando tu usa dois, sobra ele um. Tipo, por exemplo, vocês dois ficaram com algum que não deu pra fazer parzinho pra última jogada? Não. Seria essa pessoa. Então, de novo, eu e o Fabrício empatamos. Porque ele usou tudo e eu usei tudo. Ah, então tá. Não sobrou nada. E depois disso, eu não criei nenhum critério do critério. Até porque Family Game não precisa, né? Sim, é uma questão mais de curiosidade, saber se tem ou não tem. Empatou, empatou. Tem jogos que falam assim, se empatou, os dois comemoram a vitória. Só aí. É um resultado. Ederson, não preciso falar porra nenhuma, né? Preciso falar? Preciso falar. Eu gostei bem maneiro e achei que o jogo é extremamente estratégico. Isso é muito maneiro, cara. Isso é muito maneiro. Dá pra você jogar ele como um Family Game, assim, tipo, completamente descompromissado. E se você quiser tentar com gamers, tipo, eu, o Fabrício, o Guilherme e o Márcio queremos jogar esse jogo, a gente vai jogar quem manda a lupa, pra ver como é que a gente vai tentar tirar a maior pontuação do jogo. É muito maneiro. É muito maneiro. Isso é muito bom. O visual já é irado, só que o gameplay é irado. Você tem que saber lidar com as cartas que você tem na mão. Cada partida vai ser uma estratégia diferente. Ah, vamos botar sempre isso aqui no iniciozinho aqui. Não. Às vezes você vai ter que se comportar diferente. Os containers que você vai ter que botar diferente. Muito maneiro mesmo, cara. Obrigado.